Música Eu tô pedindo, eu sofro, mas não pareço Se não tem pra espina mesmo, que a mulher é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda, uma letra ou uma melodia Eu vou beber até não parar em ver Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Essa é a pra dançar, hein, gente? Agora eu vou passar Música Se ela tinha, eu já vou perder a linha Vou perder até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E disse que não quer mais viver Eu não acredito, eu sofro, mas não pareço Se não tem pra espina mesmo, que a mulher é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda, uma letra ou uma melodia Eu vou beber até não parar em ver Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda, uma letra ou uma melodia Eu vou beber até não parar em ver Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Segura Segura E assim uma gelatinha, hoje eu vou perder a linha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E disse que não quer mais viver Eu não acredito, eu sofro, mas não pareço Se não tem pra espina mesmo, que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda, uma letra ou uma melodia Eu vou beber até não parar em ver Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria E como esse porró não pode parar? Se eu perder essa mulher tendo em cruz, Ave Maria